Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui Vim fazer esse vídeo aqui para falar com vocês sobre o estudo para concurso Muita gente tem entrado em contato comigo falando sobre como estudar para passar em um concurso Tem um vídeo aqui do nosso amigo Ravel que deixou dicas importantes para você que vai fazer concurso E nesse vídeo ele explica como ele saiu do estudo somente teórico e passou a adquirir o estudo mais prático Isso significa o que? Significa que ele passou de apenas ler teoria e ficar ali lendo teoria, lendo teoria Para aplicar essa teoria à prática, ou seja, fazer questões O estudo de concurso, o estudo para concurso ele passa muito por isso Por muito tempo eu mesmo fiquei só na teoria e aí não consegui engajar, não conseguia obter muito sucesso em algum concurso que eu ia fazer Depois que eu comecei a usar essa técnica de responder muitas questões, aí sim eu consegui passar em um concurso Eu estou em um concurso agora, é um concurso que é um contrato, mas é um concurso que me abre as portas para outros concursos que virão aí, né? Porque eu vou ter um tempo aí para continuar estudando e isso é que é importante, essa parte aqui de continuar estudando é que é muito importante Se você quer realmente passar em um concurso, o que você tem que fazer? Você tem que continuar estudando, independente de ter o concurso aberto ou não Por exemplo, agora vai ter o concurso do INSS, pode ser uma oportunidade para você Outra coisa muito importante, além de você continuar estudando, é você também focar no processo de escolher um concurso que você quer Por exemplo, agora vem o INSS, mas qual é a sua área que você quer? Isso é extremamente importante Não adianta muito você querer passar no concurso e aí você ficar fazendo vários concursos, entendeu? De áreas diferentes Por exemplo, você tem que focar em um concurso, isso aqui é extremamente importante Você tem que focar em uma área que você quer para concurso, né? Então assim, por exemplo, você não pode ficar mudando, vai surgindo INSS Aí você vai querer fazer Aí vai surgir o de a Polícia Civil, aí você vai querer fazer Aí vai surgir o de uma Prefeitura lá para a Guarda Municipal Que não tem nada a ver com o INSS, aí você vai querer fazer E isso tudo faz com que você não foque em coisa nenhuma E esse é o maior pecado Então assim, se existe um pecado para quem vai, quem quer entrar numa carreira de concurso público Ser funcionário público De alguma instituição estadual, federal ou municipal É a falta de foco, né? A primeira coisa é a falta de continuidade Dar continuidade nos estudos Você tem que dar continuidade, independente das dificuldades Tem que estudar todos os dias Por quê? Porque o concurso hoje exige muito de você Ele exige bastante conhecimento Aí se você não estuda todo dia durante pelo menos um período aí de um ano E você não consegue manter essa constância Você certamente não vai passar em nenhum concurso A partir de sempre, né? De sempre, mas principalmente nos últimos concursos aí Porque são muito difíceis Mesmo as bancas mais pequenas Até as maiores bancas do país É a banca que a gente fala, é a banca que faz a prova, né? Elas apresentam um grau de exigência muito alto Não adianta você não focar Você tem que focar naquele concurso que você quer E estudar durante um bom tempo ali Você tem que ter disciplina de estudo Isso é uma coisa muito importante Você ter disciplina, você ficar focado ali Até você conseguir aquele concurso que você tanto queria Então não adianta você ficar variando Indo para um lado, indo para o outro Indo para um concurso, indo para o outro Todo concurso que surge Você é tipo um atirador Um atirador que atira em tudo o que passa Então você atira em uma formiga E aí você não acerta Você atira em um leão que está correndo lá E você não acerta Você atira em um pássaro muito distante Você não acerta, entendeu? Você está atirando para tudo quanto é lado E você não vai conseguir sucesso Você tem que focar naquilo que você quer Você tem que se especializar naquela área que você quer E aí você tem que ir em direção àquela área que você quer Se você não fizer isso Não, você não vai conseguir alcançar a vitória Esse foco é algo assim extremamente importante Outra coisa muito importante É você É você Além de você focar naquela área que você quer Aí você foca naquela área e você segue ali Você não para de estudar Então isso você tem que estudar todos os dias Você tem que ter disciplina Quantas horas? Não importa se você estuda duas, três horas por dia Pelo menos uma hora por dia Pelo menos uma hora Durante um bom tempo Se você não é aquela pessoa de estudar oito horas por dia Tudo bem, estude duas Olha Cada um vai criar o seu próprio modo de estudo Todo mundo vai ter um modo de estudo igual Então cada um vai criar o seu modo de estudo Outra coisa que é importante É você É você Não tentar fazer aquilo que não te agrada Você vai acabar estudando quatro, cinco horas por dia E aquilo com uma semana vai te estafar Você não vai ter energia Para você fazer aquilo novamente no outro dia Então isso é insuportável Então se adeque As suas próprias condições Tanto da sua rotina diária Quanto da sua Quanto da sua Da sua capacidade e resiliência de fazer aquilo Então pessoal Foco Você tem que ter um foco Escolha uma área E segue naquela área Por exemplo, se for área de educação Segue a área de educação Estuda só para a área de educação Não estuda para outro concurso não Ah, NSS eu quero A surgiu, o salário é melhor Eu vou seguir aquilo ali Às vezes não é para você Por quê? Porque você se formou em outra área E às vezes é para você Às vezes você, por exemplo Você se formou em uma área Que NSS você quer entrar Então você já está Vem estudando há um bom tempo E aí você Foca naquela área ali E aí você vai e segue Tem pessoas Eu tenho visto pessoas aqui no canal Elas querem Estudar e passar em um mês Pessoal, é muito difícil Muito difícil passar em um mês É possível? Acontece? Pode acontecer? Pode Mas é muito difícil A verdade é essa A verdade é essa É muito difícil Você estudar um mês E passar em um concurso Você estudar Porque acontece o seguinte Mesmo que você faça faculdade Mesmo que você faça faculdade Os concursos hoje são muito puxados São diferentes do estudo feito na faculdade Mesmo que você tenha feito o ensino médio Um bom ensino médio E nunca estudou para o concurso E quer estudar em um mês e passar É muito difícil Porque tem gente já estudando Que está na sua frente Então você tem concorrentes ali Mais capacitados Então eles estão mais capacitados Por quê? Porque eles tiveram mais tempo de estudo Isso é muito importante você saber Então pessoal Foco Disciplina Você estudar todos os dias Manter aquela rotina ali De estudo Mesmo que seja Uma, duas horas por dia Não tenha pressa Ah, eu quero passar esse ano Senão ano que vem vai fazer outra coisa Tem gente que dá certo Agora se você quer realmente Ser um funcionário público Não importa se passar um ano Se passar dois, três Você vai continuar estudando Trago aqui no canal Para vocês sempre A gente está preparando Vou preparar uma postila aí Para geral Para concurso geral Para temas gerais Que você vai poder adquirir depois Essa postila Eu vou publicar aqui no canal Já tenho bastante material aqui no canal Que vale para diversas áreas Por exemplo Direito constitucional Vale para diversas áreas Você pode entrar e estudar Por exemplo O que é que tem mais aqui no canal Que serve para diversas áreas aí Informática Que serve para diversas áreas E aí depois a gente vai trazer outras disciplinas Outras matérias Mesmo que você não tenha ainda Definido o seu foco Você já pode estudar essas matérias aí E isso vai te ajudar bastante Não desista de estudar Não desista aí dos seus sonhos Eu sempre falo isso aqui Não desista dos seus sonhos Se você tem um sonho De ser um funcionário público Ter aquela estabilidade Ter aquele salário Que vai sustentar você e sua família Te dar lazer Te dar paz Tranquilidade Se é isso que você quer Se você não está ambicionando Ficar rico Então concurso público É para você Se você quer isso Você vai insistir nisso Até um dia que você conseguir Passar E aí Quando você passa em um Aí você fica pensando Em outros concursos Que podem vir Que poderão vir Que você poderá Que você poderá conquistar também É importante então Se isso é importante para você Então insista Faça Corra atrás Até você conseguir Fica aqui com a gente A gente vai dar dicas para vocês Dicas boas Para que você Baseado na nossa experiência também Na experiência de nossos colegas Que passaram Pessoal Eu não conheço ninguém Que passou em concurso público Que esteja triste Por quê? Porque o salário cai todo mês Você sabe que comércio Apesar de comércio ser muito bom Eu gosto de comércio também Mas comércio Ele tem variações E às vezes as contas Não tem variações Elas vêm E acabou Vêm todo mês Certinho ali as contas Pessoal A partir de hoje Eu vou estar fazendo Uns vídeos para vocês Assim como esse aqui Dando dicas De estudo E se isso é bom para você Se você acha isso interessante Acompanhe aí Compartilha Deixe seu like E Essa parte De fazer Esse pensamento Que eu coloquei aqui Isso é muito importante Porque é para Ir ainda abrindo sua cabeça Porque você vê falar De concurso Aí você chega Se joga E de qualquer jeito No escuro E quando você tem Orientações como essas aqui São extremamente importantes Porque daí você Vai tomando um destino E você vai ver O resultado chegar Não desista dos seus sonhos Boa sorte para você Estudo Foco Fé Confiança Tudo vai dar certo Não desista de Alcançar aquilo que você quer Professor Nando aqui Um abraço Até o próximo Tchau 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 Tchau